Só que ficou bugado, eu não consegui tirar, não. Bora que o choro dos caras no fórum ainda não deu certo. Bora! Ainda, né? Ainda. Fazer os caras forçarem a atirar avião de realista. Ontem um cara tiltou comigo, velho. Um cara tiltou mesmo. O cara chegou e falou, mano, isso aqui não é possível não, velho. E não sei o quê. Aí eu mandei no chat em português, meu. Falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Gaijin já pegou e já ouviu o choro de vocês uma vez. Chora mais uma vez lá no fórum. Vai que eles cagam mais ainda esse jogo. Mandei mesmo. Tá, mas cara, agora sem zoeira. Essa gaijin é tirar os aviões dos tanh, das partidas de tanh, que o jogo dela morre, cara. Vai ficar muito chato o jogo. É, o jogo morre. Bom, aí sim, irmão. Volta, pô. Volta a dar playzinha no Artander, cara. Assim, eu vou dar uma opinião a respeito, cara. Eu acho que a gaijin tinha que deixar, por exemplo, os BF 109 mais leves pra dogfight. Mais bufado, tá ligado? Tinha que voltar a bufar os BF. Porque os BF 109 são uma merda. Isso é comentário de rei, cara. Não, é comentário de quem quase sempre leva a melhor, né? Tem tanque com um maninho na bravo lá, já. Com o edente. Tem. E olhou pra mim, mano. Olhou e sorriu pra mim, né? Você vê, o BF, ele não vem. Um cara que é experiente jogando de BF, ele não vem. Todo cheio de pompa no meio do ar ali, tá ligado? O cara vem voando baixo. O cara vem na malícia. O cara vem com o cu na mão. Perdeu a culatra, amor. Coitado do tag. Meu sorriu, o manchaco no bombril, velho. E é próximo mês. É maio, mas maio geralmente começa a jantar. Em maio tem um sorteio. Sorteio não, perdão, promoção da gajinha. Ui! E consequentemente, vem um sorteio nosso. Alguma coisa nessa direita aqui, ô curvinho? Tô vindo, tô vindo. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Tá subindo, mas tá subindo sem ver, velho. Desgamado. Tomou já, né? Três cara, três cara dentro da alfa, velho. Ai, meu Deus. 30% no meio do ano, em maio, gamer. Ah, era inimigo. E eu cheio de bomba, não querendo me livrar delas. Seja o que Deus quiser. Puta que pariu, tem aéreo. Nossa, eu não acredito que eu acertei. De trás da smoke, ele vai falar que eu sou hack. Hack, please, report. Transmissão, foi quietinho. Acontece muitas vezes, de falhar a smoke, e você ainda vê a silhueta do cara. Ah, filho da puta. Por que não faz o sorteio depois? Os portugues com o meu não podem. Mas é que tal, Simão? A gente faz quando a garginha abre a promoção, entendeu? Porque pagar preço cheio nos veículos é complicado, cara. Daí a gente deixa ali o sorteio, o aviso do sorteio, e os pontos pra galera farmar, né? Deixa a galerinha... Dois aéreos, cara. Ah, sim, eu e o Kai. Tá tendo uma galerinha com o hack, mano. Tá aparecendo uma boa galera com o hack. Vou ver atrás de você. Eu sei. Já vi muito nas partidas aí, Kai. Aparece mais no top tia, tá? Top tia tá lotado, rap. Tem turno, o turno Mark II. Calma. No aéreo aqui, talvez o cara ainda... Errou, é muito burro. Ah, tá, é que eu não te dei hit kill, meu querido. Como isso? Eu falo pra vocês dessa merda de BF-109. Isso é uma merda. Uma merda. Uma grande bosta. Colete de cocô. Veículo merda do caralho. Perder pro avião de ataque ao solo. Ao vivo aí, pra vocês. Extermina o Coringô com o bem. Puta que pariu. Que veículo merda. Corojota. Ele é level 10, o discriminador. Ah, eu não quero saber. Cara. Tá fia, simão. Tá full score, meu querido. O cara teve toda a chance da vida dele ali. Meu Deus, velho. Dois aéreos. Perder pra um avião de ataque ao solo. Todo... Todo lenhado. Então, ô Bravo. Mais um saindo do espalho, tá? Redente. Larguei duas bombas já, pra ficar mais leve. Pra farmar os pontos, ô Bravo. Eu já tinha morrido. A cada 10 minutos de live que você assiste, você ganha 10 pontinhos. Ó, não, perdão. Ganha 30. 30 pontos. 10 minutos, 30 pontos. 3 aéreos. 3 aéreos. Meu Deus, e Coelho ainda por cima. Pô, pelo que tá na sua 6. Matou meu amiguinho, né? Então, voa só o cotoco agora aí. Só o cotoco. Que rir. Eu falo, mano. Ainda bem, eu não. Essa aqui eu vou clipar. Eu vou mandar lá. Pode clipar. Super bom. Tá? Que eu vou mostrar lá. Eu falo, eu falo. Que é um saco de cocô essa bosta, velho. Meu Deus. É, meu Deus. Contra fatos, não há argumentos. Essa aí, aquela jogada do Ronaldinho lá foi da hora, velho. Mostrei pro meu irmão hoje, mano. Ele chorou de dar risada, velho. Como que o cara faz o negócio disso? Não, mano, sei lá, cara. É meio maluco. Aéreo inimigo, hein? FW. Onde? Onde? Passou, passou. Passou. Antiaérea tá aqui. Joguei nela já. Já joguei nela. Vamos ver se é sentado. Já critei. Pra não andar. O aéreo tá voltando. Voltando tá onde? Desceu, desceu no extermínio. Desceu no extermínio. Tá, tá no extermínio. Achei. Desigualizado. Tá de ter a 152H. Aí, um avião que presta da Alemanha. No piloto não, né? Errou todos os tiros. É ruim, não matou um piloto gigante aqui na frente? Fala, velho. Meu tiro tá passando atrás ainda. Você tá louco? Caralho, ali. Nossa senhora. Quatro caboclo em cima do, 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 do TA. Ele quer matar o P8. Ele quer, ele quer. Ele sabe? Ele sabe que ele tá fudido. Já foi, já foi. Aí. Pronto. Estou, Janá. Pronto. Sem metal ira arraba. Foi só isso? Nossa, peguei mission maker, velho. Eu falo, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.